Família, com a chegada da Season 2 chegou essa belezinha aí ó, a nova Jack 12, ou Jack 12, não sei lá como é que você quer falar Mas enfim, chegou a nova escopeta automática e ela é um absurdo de roubada e não apenas como 12 pra perto tá? Ela pode ser melhor até como uma sniper cara, imagina uma Jack 12 sniper? Eu vou mostrar pra você que isso é possível, vambora Salve clã, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, começando aí mais um vídeo de COD Mobile Hoje a gente vai falar sobre a nova arma Jack 12 que já saiu aí no passo de batalha, se você alcançar o escalão 21 aí Você já pega a Jack 12 que é a nova escopeta automática rapaziada, e olha, ela não tá boa só pra perto não tá? Como eu disse no começo aqui, ela pode sim ser usada pra longa distância família Pois é, não tão longa quanto uma sniper, mas sim tão longa quanto uma R Eu vou mostrar isso pra vocês, mas antes família, quero falar pra vocês sobre isso aqui ó CODA SHOP rapaziada, nosso patrocinador, se você não comprou, aqui ó, opa, aqui, aqui Opa, do outro lado, aqui ó CODA SHOP rapaziada, se você não comprou seu passo de batalha ainda ó, esse é o seu momento família ó Entra aqui, www.codashop.com.br Ou clica no link que tá aqui embaixo desse vídeo, tá? No primeiro comentário fixado e na descrição você vai achar um link aqui, beleza? Clica lá, você vai ser levado pra essa página que você tá vendo aqui, ó Tá vendo essa página aqui? Então, você vai clicar aqui, ó Escolheu Call of Duty Mobile, como eu tô fazendo ali, ó Entrou aqui O site é super seguro, ele não pede a senha da sua conta do Call of Duty Mobile Você vai botar aqui em cima, ó, o seu ID, tá? O seu ID de jogador é aquele que você encontra lá nas configurações Lá naquela parte lá da política de privacidade Você vai pegar o seu ID, vai jogar aqui Vai selecionar o quanto você quer de CP Nesse caso aqui, 420 CP No Pix você tem 10% de desconto, rapaziada Então é mais barato comprar pela Codashop do que comprar pelo próprio jogo, beleza? É só chegar aqui embaixo, compre agora Ele vai te direcionar pra parte de pagamento Onde você vai inserir seus dados e fazer o seu pagamento Copiando o QR Code e pagando pelo Pix, beleza? Então, ó, só pra você ter noção, ó Olha só pra 5 mil CP, 143 reais Isso é mais barato que comprar dentro do jogo, família, beleza? Então, Codashop, o seu site de compra de CP Mais barato que o jogo e super seguro, show? E vamos nós, rapaziada Falar sobre a nova arma Jack 12 Que chegou agora ao Codemobile nessa Season 2, tá? A Jack 12 é uma escopeta automática, rapaziada No estilo, no estilo da Striker E no estilo da tão famosa e odiada Echo, tá? Agora, qual é o lance entre elas? É que a Jack 12 consegue ter mais dano E a cadência maior do que essas armas aqui É Parece um absurdo falar, mas é verdade, olha só A minha Jack 12 tá selecionada aqui, ó Se você olhar lá em cima, ó Se você olhar lá em cima Dano é 17 vezes 12, tá, rapaziada? Fazendo uma conta básica que eu vou botar aí na tela, ó Se você pegar a Echo, que tem sido a mais roubada É 21 vezes 8 O 17 vezes 12 fica maior, rapaziada Então ela causa mais dano Fora a cadência, tá? Olha só Da Jack 12 é 42 E da Echo é 35 É uma boa diferença, tá? A cadência da Jack 12 é maior até do que a cadência da Striker Que já é maior do que da Echo, né? Então por que não usa a Striker? Primeiro, porque a Striker tem menos dano que a Jack 12 Segundo, que o tempo de recarga da Striker é muito alto E isso não acontece com a Jack 12, família É um absurdo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês Dentro do armeiro Dentro do centro de treinamento ali A diferença de dano aí E a diferença de cadência Entre a Jack 12 e a Echo E depois eu vou mostrar pra vocês Que a Jack 12 pode sim funcionar absurdamente Até uns 20, 30 metros ali Porque ela tem dano maior até do que a SKS, irmão É, rapaziada Imagina se a SKS já fosse automática desde o armeiro Se você não precisasse daquele mod dourado Que é esse mod que eu vou botar aí, ó Imagina se você não precisasse desse mod dourado de Snipers Pra SKS e ela fosse automática desde o início Quão roubada ia ser? Pois essa é a Jack 12, eu vou mostrar pra vocês Primeiro, vamos lá que eu vou mostrar a diferença Entre a Jack 12 e a Echo Bom, família, pra vocês terem uma noção Eu tô aqui com a Echo, tá? É a Echo que eu uso normalmente Eu vou mostrar a classe pra vocês Daqui a pouquinho, tá? Mas essa aqui é a cadência da Echo, ó Tá? Só pra vocês terem uma noção, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês A cadência da Jack 12, mano Caramba, olha só Primeiro de tudo Olha o espalhamento da munição aí, ó Olha ali, olha ali, olha ali em cima Vou mostrar de novo aqui pra vocês, ó A Echo, olha o tamanho que fica ali Aquela mira dela, olha só E agora, olha a da Jack 12 É muita diferença, rapaziada Agora, como se não bastasse Olha a cadência dessa arma, mano Cara, é muito diferente Ela é muito mais rápida, rapaziada Ela é muito mais rápida, tá? Então você pode causar, assim, muito mais dano Com a Jack 12 Do que com a Echo por causa disso Primeiro que ela já tem mais dano normalmente Segundo que a cadência é muito maior, beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês sobre Não, deixa eu mostrar primeiro a classe dela como 12 Depois eu falo sobre ela e a SKS, vamos lá Vamos lá, rapaziada A minha classe da Jack 12 Para escopeta, tá? Pra hipfire de perto Isso é pra trocação corpo a corpo, quase, tá? Eu vou de cano leve estendido Cano leve estendido, tá? Por que que eu não vou com o atirador Como eu vou com a Echo Como eu vou com as outras 12? Porque ele te dá menos 5% de velocidade de movimento E a velocidade de movimento, como vocês sabem É a responsável pela distância que você dá Aquele slide, a ensaboada, né? Então, ter toda essa penalidade aqui Pra mim não compensa Por apenas 10% de diferença no alcance, tá? Então eu vou aqui De cano leve estendido, MIP Que vai me dar Redução na dispersão de balas ao mirário E 20% de alcance Aqui a gente tá indo muito mais pelo alcance apenas, tá? Rapaziada No bocal A gente vai de supressor vândalo Eu sei que na Echo, por exemplo A gente usa o estrangulador, tá? Mas o supressor vândalo Que não tá presente na Echo Aqui acaba sendo muito melhor Então me dá mais 25% de alcance no dano Somado com aquele Com aquele cano lá do Do... Esse cano aqui, ó Calma aí, deixa eu falar pra vocês Ó, o cano leve estendido, MIP Tá? Somando lá A gente já tem 45% a mais No alcance do dano E a melhoria na dispersão de balas No tiro livre e pra mirar, tá? Laser, obviamente A gente vai de 5MW aqui Como sempre pra hipfire, tá? 17% a menos na dispersão do tiro livre A munição A gente vai com o estendido C Porque o D Ele tira também 5% da velocidade de movimento E aqui a gente perde apenas 2, tá? E mais 12 eu acho que já é o suficiente É mais do que o suficiente pra você matar alguém Beleza? Então a gente vai aqui Com o carregador estendido C E aí, rapaziada O último item fica muito A critério de vocês Porque, olha só Você pode usar A coroa e perseguidor Que vai... Que vai diminuir a dispersão de balas Ao mirar, tá? Isso aqui é bom pra quando você Quer trocar com o cara E causar mais dano Você pode abrir a mira Porque a dispersão de balas É menor, naturalmente Você pode usar A fita aderente pontilhada Que diminui aí O atraso entre correr e atirar Né? Pra quem gosta de mobilidade Pode ser uma boa Mas eu acho que não compensa Por causa das penalidades que tem E você pode usar Alguma vantagem, tá? Eu pensei em usar o desabilitar Mas o desabilitar não é tão efetivo No Battle Royale, tá? Ele não dá tanta lentidão assim É quase imperceptível Então eu escolhi Usar o mãos leves Que é tempo de recarga mais rápido, tá? Então essa aqui É a classe que eu utilizo Pra Jack 12, tá? Cano leve estendido MIP Supressor de vândalo Aqui em cima Vantagem Mãos leves Laser 5 MW E mais pra lá O carregador Estendido C Essa é a minha Jack 12 Pra perto Pra hipfire Trocação ali Das escopetas mesmo Beleza? Falando agora Sobre a Jack 12 E a SKS Por que eu tô falando Sobre isso, rapaz? A primeira coisa Que vocês precisam saber É o seguinte A SKS Com a classe Que eu vou mostrar Pra vocês depois Ela tem 30 munições, tá? Isso não é possível Com a Jack 12 Beleza? Então o que eu fiz? Eu botei 20 metros Aqui na mira Tá vendo, ó? E aí Olha aqui, ó Questão de dano 54 no abdômen 60 no peito 120 na cabeça Agora O que que acontece? A SKS Pra ela ser Muito boa mesmo No Battle Royale Você precisa achar Aquele mod dourado Que deixa ela automática Porque senão Eu vou segurar o botão de tiro Olha só Ela dá apenas um tiro Tá vendo? E eu tô segurando O botão de tiro Olha lá a Handicam, ó Eu tô segurando O botão de tiro E ela simplesmente Não continua atirando Ó De novo E ela não continua atirando Tá? Então você Sem aquele mod Você vai ter que fazer No mãozão mesmo aqui, tá? Né? Tem essa dificuldade Beleza? Agora Olha Essa Jack 12 aqui Família Eu vou mostrar a classe Pra vocês na sequência, tá? Lembrando Tá 20 metros aqui, tá? Eu não tô usando mira Nela aqui, né? Obviamente Mas você pode fazer com mira Vou mostrar pra vocês depois Olha o dono No abdômen Vamos lá Lembra que a SKS Era 54 66 No peito 66 também Na cabeça 145 Rapaziada Agora Qual é a diferença Aqui, mano? É que a Jack 12 Ela já é automática Se liga O ruim é que ela tem pouca munição, né? São apenas 8 Então você vai precisar De um mod extensor Quando você estiver jogando Mas olha isso Mano Se você pega essa arma aqui E tem um mod extensor Olha isso aqui, rapaziada É muito absurdo, mano É muito dano Pra uma arma automática, velho Sei lá, mano Eu acho Eu vou testar isso em live ainda, tá? Mas pra mim Isso aqui É muito roubado, tá? Muito roubado, mano Ela dá mais dano Do que qualquer Qualquer AR, mano Pra vocês terem noção A AK-47 aqui Vai dar 36 de dano no peito Ela vai dar 66 É quase o dobro, mano É quase o dobro de dano Da AK-47, rapaziada Então eu acho que isso aqui Pode ser absurdamente quebrado Pro Battle Royale Beleza? Obviamente vai precisar De um mod extensor Como eu falei, né? Mas, mano Que isso, cara Isso aqui é muito absurdo É muito absurdo, mano Muito absurdo Imagina você trocar com um cara Que tá só a 10 metros, mano Ó O cara tá só a 10 metros Isso aqui não é difícil De você acertar com uma R, tá, rapaziada? O cara tá a 10 metros, ó Abriu a mira, ó 77 de dano A 10 metros Isso aqui passa do dobro da AK-47 Olha na cabeça 169, irmão 169 de dano Vamos ver aqui, ó É, 77 Até 10 metros, família É um absurdo de dano É um absurdo de dano Olha isso aqui, mano Tá ligado? É muito dano, velho Então, né? Eu vou deixar a classe pra vocês verem aí Façam o teste na ranqueada de vocês Eu vou testar também Quando eu tiver Quando eu tiver jogando em live hoje, beleza? Tem live aí mais tarde Mas, enfim, né? Tá aí Faça o seu teste E coloca aqui embaixo no comentário O que você achou, beleza? Antes de partir pra última parte Pra última classe aqui Que é a daquela SKS que dá dano à distância Eu quero mostrar pra vocês Isso aqui primeiro Olha só A mobilidade dessa SKS aqui Ela tá 31, tá? A luneta tática, rapaziada Aqui tá 6x É aquela que eu mostrei lá No treinamento pra vocês Mas isso aqui varia muito Você que sabe Qual é a lente Que você vai utilizar com a SKS, tá? Mas eu quero que você preste atenção mesmo Na mobilidade que tá ali, ó 31 e no dano que tá ali 60, tá? Porque eu vou mostrar pra vocês agora A SKS pra mais distância Olha isso aqui, rapaziada A mobilidade dela já é maior É quase o dobro da SKS Tá com 59 E o dano tá ali em 87 87, beleza? Então essa aqui é a classe Que eu tô utilizando, tá? Atiradora WC E aqui eu não tô me importando Em perder velocidade de movimento Porque como eu vou usar ela Pra longa distância Né? É... Eu acho que não é tanta perda Porque se você for comparar lá Com a atiradora Ou com as snipers Ela realmente continua sendo mais rápida E você tem mais 30% No alcance do dano, tá? O supressor A gente vai aqui com o vândalo mesmo Pra ter o aumento no alcance, tá? Laser OWC tático Pra que você diminua O seu tempo de abertura de mira E tenha menos dispersão de bala Ao mirar Porque ela sim Perde bastante A precisão dela Quando você abre a mira, né? Com uma... Com um projétil apenas, né? Eu escolhi aqui A empunhadura de Ranger Tá? Porque aumenta um pouco O meu tempo de mira Mas em compensação Eu tenho menos recuo vertical Que é um problema da Jack 12 Tá? É... E a dispersão de balas ao mirar também Já fica aprimorada, tá? Eu não acho que nenhum outro Nenhuma outra empunhadura aqui Compense Nesse caso aqui, tá? Essa aqui é a que dá menos penalidade É... E benefício Pra esse propósito Que a gente quer utilizar, tá? E isso aqui É o principal, rapaziada Nesse momento Da Jack 12, tá? Que é A recarga de cartucho Que vocês estão vendo aqui em cima Porque ela te dá mais alcance no dano Você perde projéteis no disparo, sim Mas O que acontece É que ela tem um cartucho de alto dano E baixa precisão Ou seja É um projétil só Indo naquela distância E causando aqueles 70 de dano 77 de dano lá Que vocês viram, tá? Esse aqui é o ponto principal Dessa classe aqui, beleza? Você pode tentar usar É... A lente No lugar Se for pra usar uma lente Eu tiraria o OWC tático Tá? Se você quiser usar uma 3X Talvez Tentar fazer um pouco mais sniper, tá? Eu usaria Eu tiraria o laser O laser OWC tático Porque você tá compensando Com isso aqui Que te dá dispersão de balas ao mirar Né? E redução no recuo vertical Então pra usar uma lente Eu tiraria O laser OWC tático Beleza, rapaziada? Então ó Se você tirar aqui, ó E botar aqui Talvez Sei lá De repente dá pra usar Um... Uma mira tática De 1,5, né? Ou de repente Uma 3X aí Pra você tentar Acertar de um pouco mais De distância, né? É... Dá pra fazer Beleza? Eu vou testar primeiro Com o laser E sem... E sem nenhuma lente ali, tá? Esse vai ser meu teste na live E aí É... Você que tá assistindo isso Testa aí Volta aqui Comenta aqui embaixo Se esse troço funciona mesmo Pra você Ou não, beleza? E é isso, família Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido aí Espero que ajude você de alguma forma Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Beleza? E já fica ligado aí Pras lives A gente vai ter mudança Nas questões das lives, tá, rapaziada? Eu não sei se eu vou continuar na trovo Provavelmente não Não tá valendo a pena pra mim E isso quer dizer que talvez A gente faça também menos lives E tenha mais vídeos, né? Mas vamos ver A gente vai se falando Eu ainda tô no processo de decisão Aí pra esse final de mês É... Mas a gente vai se pronunciar aqui Em breve Vou fazer um vídeo Explicando tudo direitinho, beleza? Se inscreve aí Tamo junto Até o próximo vídeo Falou, valeu Fui! Tchau! 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 Tchau!